E aí, galera do canal do YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal de mais um episódio da nossa série Parque dos Dinossauros. Se você ama dinossauros, já vai deixando um aqui nos comentários, já vai deixando aquela voadora no like aí embaixo, se inscreve no canal se você não faz parte da família Lockland, e claro, clica no sininho, eu quero saber quem tem sininho ativado aqui no canal, deixa aí no comentário também, tá aparecendo um card perguntando pra vocês, responda, porque é muito importante que vocês ativem o sininho hoje em dia, então ativa pra não perder nenhum vídeo dessa série. Eu estou aqui com o Nitro, e uma coisa hoje, Nitrão. Oi, o que que aconteceu? Nós hoje vamos fazer o maior dinossauro do mundo. O que? O que é o maior dinossauro do mundo? Ah, eu sei o que é. Pra que você me dá uma espada? Não sei o que é, caiu da minha mão, você viu? É o barriguinha-sauro, certeza. É o gordossauro. Ui, tá vendo? É só eu, meu primo, é só eu, meu pai, na verdade. Ô, Nitro, uma coisa, ó, você tá ligado que existiu um galho em Minos, fala nisso, vamos lá dar uma olhadinha nele, ele tá lá do outro lado, o que que é isso? Você tá pulandinho de moto? É, minha mão da radical que eu aprendi, ele, motocross. Aqui tá o Zeca, não sei se você chegou a ver, Nitro, porque a gente fez no último episódio, e você não tava aqui, você não tava aqui, você tava fazendo o quê? Ah, eu tava comendo pipoca, por quê? É sério que você... Ai, ai, ele secavou. Beleza, Nitro, você deixou o Zeca escapar, o Zeca já tá começando a ter uma coloração vermelhada na lateral dele. Ô, Nitro, você chegou a ver a nossa gaiola, pelo menos? Gaiola? É. Mas caramba, esse dinossauro, qual é o nome dele mesmo que você falou? Zeca. Não, eu quis dizer a espécie dele. Tá, pô, porque é o Zequinha, a cara dele, ó, Zequinha, bonitinho. Ele, acho que é o dinossauro mais bonito que eu já vi aqui na série. Mentiroso, tem mais bonitos que ele. Não, eu tô falando que ele é mais bonito. Olha aqui, ele é mó coloridinho bonitinho, tem mó carinha bonita. Mais ou menos, tá, ó, vem aqui, vem comigo que eu vou te mostrar o que a gente fez no último episódio. Se o pessoal também aqui que tá vendo o vídeo não viu, tá esperando o quê? Assiste lá, porque ficou muito da hora. Ó, presta atenção, ó, vem aqui. Aqui tá o nosso galiminos, ó. Eu coloquei ele nessa jaula. Por que eu coloquei ele aqui, pessoal? O dinossauro que tava aqui, que era aquele parente do Velociraptor, o Fujão, ele fugiu. Na verdade, não. Eu acho que ele morreu mesmo. Por que o pessoal falou que aqui tem idade? Tipo, bonito, se o dinossauro ficar velho, ele morre. É sério? É, é porque no último episódio eu pensei que o nosso Velociraptor tinha escapado. Ou pior, pensei que o Flash tinha matado. Só que não, o pessoal deixou aqui nos comentários falando que o Velociraptor provavelmente deve ter morrido de velhice. Porque quando eu fui olhar o outro, que é o Lampo Marquinho lá, ele já tava com 65 anos. Não acredito. Ô, mas eu tenho uma teoria. Qual teoria? Eu acho que foi o Flash, mas não foi porque ele fez porquerê. É porque ele é feio, entendeu? Aí o dinossauro veio e falou... Aí que um infarto. Aí ele assustou, né? Ó, uma coisa que me fez lembrar, Litro, que o Nitrinho já também já tá ficando velhinho. Olha o Nitrinho ali, ó. Ah, ele tá até dormindo ali, tá cansando. Ah, é. Porque ele também foi um dos dinossauros mais antigos. Olha só, Vissó. Tá muito lindo. Eu não canso de falar de longe. Dá pra ver a gaiola. Ali, Nitro, olha ali. É a casa da Sandy do Bob Esponja. Não, não. Mas parece, né? Ó, agora vem a musiquinha. Essa música do Nitro. Olha só que bonito. Olha só a fachada. Eu esqueci de perguntar pra galera o que eles acharam dessa jaula. Ah, e muita gente deixou aqui nos comentários. O pessoal fala que eu não leio comentário. Tô enganado, eu leio tudo. Vocês falaram que a jaula tava aberta com um buraco de vidro ali. E como que o pessoal repara em tudo? Vira um buraco de vidro. Cadê que eu não tô vendo? Eu já fechei, né, Nitro? Ah, você é rapidão, hein, Lóquio? É, eu sou cauteloso, né? Vai que o nosso Pterodátil lá dentro fugiu. Ó, uma coisa falando de nomes. Ó, já que o Galiminos e o Pterodátil não tem nome. Não, são os únicos dinossauros aqui, por enquanto, que não tem nome. O Galiminos eu tinha pedido pro pessoal deixar aqui nos comentários. E eu vi Fred, vi vários nomes. Só que o Nitro pensou num nome muito criativo também. Qual foi o Nitro? Qual foi o nome, Nitro? É Gru, Gru. Aí eu fui e perguntei, por que Gru, Nitro? É porque o dinossauro chama Galiminos, não chama? Chama. Então, aí Minions lá do meu avalado favorito, entendeu? É o Gru, o principal lá, entendeu? Essa é a piadinha dele. Mas o que vocês acharam? Será Fred ou será Gru? Tanto faz pra mim. E o Pterodátilo, eu acho que vai se chamar Jorge. Então, ó, Locke, eu queria falar uma coisa antes disso. Então, a minha motorka, ela caiu lá embaixo, ela tá morrendo. O problema é teu, pega com a Greft Gun. Tô voltando pro laboratório. Tchau. Tá ligado? O cara sai com o estilo. Opa, tá vivo aqui, ó. Pronto, mas tá soltando fumaça. Aí a gente tem que fazer estrada do outro lado, porque toda hora tem que vir por essa parte aqui. Essa parte é a mais complicadinha, que é a mais apertadinha. Tá, ó, o Spike já tá de boa ali. No último episódio, ele tava querendo atacar o Nitrinho. Sabia, Nitro, que o Spike tava querendo te morder? Não, você. O teu dinossaurinho. Uia, não acredito. É sério isso? É, ele tava querendo pegar o anquilossauro. Tava querendo dar aquelas mordidas no anquilossauro, mas eu salvei ele. Se eu pegasse ele, nossa. Eu acho que você vai demorar um pouco pra chegar no laboratório, né? Ah, eu vou chegar aí. Pera, é que é o seguinte, eu achei que você tava dentro do restaurante. Né? Meu, eu já meti o pé. Como é que eu tô no restaurante? Eu tô já no laboratório colocando a senha. Tá, ó. Aqui, pessoal, eu tenho uns tegossauros pra fazer, como vocês viram. E eu tenho aqui um DNA de brachiosauro. Pra quem não sabe, o pessoal diz que o brachiosauro era o maior dinossauro que tinha, né? Não, tipo, tinha outros dinossauros pescoçudos também maiores que ele. Tô falando desse mod. Eu quero deixar bem claro. É o maior dinossauro desse mod. Então, não vem, pessoal, que, ah, mas tinha, ó, tinha um outro dinossauro pescoçudinho lá da América Latina. Também não é assim. Tô falando aqui desse mod. O dinossauro, o maior dinossauro desse mod é o brachiosauro, que também era um dinossauro muito grande na vida real. Era praticamente o quinto ou sexto dos maiores, assim. É, eu tô ouvindo a motinha. Você chegou, Nitro? Eu cheguei. Nossa, minha motinha tá quebrada, mas tudo bem. Mas, ó, aqui, o que que é isso aqui? O que é aqui? Como assim? Tem, tipo, eu não sei o que é isso aqui, um tanque de gasolina, isso aqui. Ah, aí fora? É, isso aqui mesmo. Então, eu vou fazer um teste pra você, ó. Isso aqui, ó, ô Nitro, é que vai que a gente seja atacado por piratas que roubem dinossauros, certo? Piratas que roubem? Você nunca me falou isso não, mas tá falando. Você nunca viu o filme Jurassic World, não? Jurassic World tem pirata? Ô, você viu minha motinha aqui? Não, não tem pirata. São os caras do exército. Mas eu dei exemplo de pirata. Porque, tipo, DNA é um negócio muito caro. O pessoal pode roubar DNA. DNA pra fazer é caro. E eu... Ai, eu sei... Ai! Essa arma aqui deu uma explosãozona. Você vai se arrepender lá, que que é, meu irmão? Ah, é? Então vem, então. Quero ver se você vai me ganhar. Tô só de seferidinho. Ah, é? Rapaz, eu tenho essa arma aqui, senão tá ligado. Tá vendo essa moto aqui, essa aí? Tá vendo? Ai, ela não me dá dano, filho da mãe. Ah, então abre a portinha aí, ó. Hello, Nitrinho. Ai, 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 ai. O que aconteceu? Você quebrou a sua moto, seu idiota. Ai, para a minha bunda. Ai, minha bundinha. Meu Deus do céu. Caraca, você não morre? Essa arma é muito... Cara, eu achei mortal, rapaz. Minha barriga é muito grossa pra você quebrar. Acabou a bala? O que que tá acontecendo? Ai, eu vou quebrar... Ai, filha da mãe. Você mentiu pra mim, Loki? Tá, deixa aqui, Nitro. Não vamos usar mais, não. Foi bom enquanto durou. Nossa, fez um negócio... Um estrago aqui, hein? Depois vai ter que arrumar essa entradinha aqui com o bloco. Você pegou o bloco? Eu tenho umas terras aqui. Preocupa não que eu faço a situação. Tá, então vai fazendo aqui que eu vou voltar pro laboratório porque eu tenho esse estegossauro aqui. Nitro, vamos ver se sabe. Se você aprendeu um pouco na série, né? Porque, pelo amor de Deus. Estegossauro, herbívoro ou carnívoro? Estegossauro? Hum, é. Calma. Não, pera, pera, pera. Como é que é esse estegossauro que eu não lembro? Nossa, velho. Não, fala como é que é ele que eu lembro. Eu tenho certeza, mano. Eu falo, pessoal. Eu falo. Não, fala como é que é ele, por favor. Eu mereço um cara desse. Ele não sabe como que é um estegossauro. Ai. Ah, não, pera. Eu vi naquele internet que é a imagem dele. Nossa. Tá procurando no Google, não vale. Eu pesquisei a imagem dele só. Mas eu posso falar com o quê? Ah, então fala, então. Eu acho que ele é herbívoro, não é? Ou não? Assim não vale. Você pesquisou no Google? Eu não pesquisei. Sabe por que eu sei disso? É porque eu esqueci. Ele tem uma carne pequena, tá ligado? Ele não parece que tem cara que come carne. Ô, Nitro, olha pra mim. O que que foi? Você pesquisou no Google. Eu não pesquisei. Eu pesquisei a imagem dele. Isso é verdade. Eu tô tentando lembrar qual que era. Mas eu já vi esse dinossauro já. Isso é mentiroso. Você pesquisou a imagem dele? Mas você foi lá. Aí tem a biozinha lá. Era um dinossauro, herbívoro, quadrupte. Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou o Flash? Eu ia lá rapidão? Não. Você é o Nitro. Nitro. Não tem razão. Mas não tem nada a ver. Porque eu não teria tempo pra isso. Eu vou tomar banho. Descobri. Eu já falei pra você não tomar banho aqui. Ai, eu acho que dá pra ver. Mas, Olak, me fala então outro nome de dinossauro pra mim. Fala pra você. Vai. Como assim? Outro dinossauro? Tá. Vamos fazer de um jeito mais legal, né? Que o pessoal adora enquanto tá fazendo ali, ó. Ó, ó, ó. Desse jeito aqui. Que é o quiz. O quiz louco. A gente clica aqui com o botão direito e... Que dinossauro é esse? Ai, meu Deus do céu. Isso aqui tem na série. Eu esqueci o nome dele. Meu Deus. Eu esqueci. Não é... Gente. Só que eu susto. Eu não sei. Não sabe, Nitro. Ah, esse aqui eu não sei não. Qual que é? É o... O que que ele parece pra você? Ele parece... Um... Um chacaré é peixe. Não sei o que que é. Ele é um mosasauro, Nitro. Ai, caramba, moço. Esse é o sarcosurfus. Esse é o quê? Esse daqui... Ah, é aquele baixinho. Mas esse eu não sei também, não. Tem que ser mais fácil, né? É muito difícil. Você não sabe nenhum, Nitro. Esse aqui é o sarcosurfus. Esse aqui é o sarcosurfus. Esse sarcosurfus. Isso o quê? Para de falar besteira. Ah, eu esqueci o nome dele. Tá contra. E esse? Ah, esse aqui é o pteranodátil. Mentira. Não é o pteranodátil. É o pteranodon, então. É, exatamente. E esse? Ah, só vem esse. Esse. Ah, esse aqui... Ui, esse aqui é o do Flash, que é feio pra caramba. Ué, nasceu? Tô ouvindo o barulho de nascer de novo. Ué, mas o ovo aqui não nasceu? Uxi. Será que tá tendo cria no parque? A gente não tá sabendo, que nem no filme Jurassic Park. Tá dançando o samba ali, ó. Falta pouco pra nascer. Falta 5%. Eu quero ver muito aquele filhotinho, como ele vai ser. Será? Oi. Nossa, garotão. Ele vai ser lindo que nem eu e você, Loki. Ué, voltou. Ué, ué, ué. Eu acho que foi a sua feiura. Não foi minha feiura. Aqui, ó. Calma aí. Eu tenho que colocar uma máscara pra ele, então. Vai, pode nascer. Ó, vai nascer de novo. Sai de... Meu Deus do céu. Ele vai pensar que é um alienígena estudando ele. É verdade. Coloca essa pinta, irmão. Tá, falta pouco. Vai. 98, 99. Vai. Nasce, amigo. Ué. Ué, eu acho que ele tá tímido. Não é possível. Vamos esperar ele nascer enquanto o outro ovo vai nascendo ali, ó. Tá, esse aqui tu não lembra o nome, Nitro? Nitro, que é o nome mais feio de todos que eu lembro. É muito engraçado o nome dele. É su... Qual é o nome? Qual é o nome? Eu não sei. Eu não sei. É isso aqui é o tiranossauro rex. Pronto. Tá errado ainda, velho. Tu conseguiu errar. Não é o tiranossauro rex. Coloca isso aqui. Ai, não é mesmo. Tem esse chifrinho aí. Ai, droga. Meu Deus do céu. O cara não sabe nem o dinossauro. Tá, Nitro. Fica do lado do estegossauro aí. Que eu vou botar o nosso braquioçauro pra ralar aqui, ó. Vou botar ele aqui fora. Porque aí, não sei o que tá acontecendo, tá bugando. O dinossauro não nasce. Cara, olha o tamanhozão do ovo. Olha o tamanho do ovo. Olha esse aqui. É gigante, Nitro. Olha o tamanho. É maior que sua barriga, imagina. Mentira. Imagina algo que é maior que sua barriga. Maior que... Eu vou sair pra fora agora pra ver esse negócio. Aí, ó. Fica aqui do lado, ó. Pra você ver se não é maior que a barriga. Calma, calma, calma. 0,423. Eu esqueci. Oi, acertei. Cadê? Cadê? Ali, ó. Isso aqui? Fica do ladinho, ó lá. Maior que sua barriga. Ô, louco. É grandão mesmo. Parece meu cocôzão, assim. Nitro, a gente não fala isso nesse horário. Tá, vamos esperar agora o braquioçauro nascer e também o estegossauro, já que ele não nasce nunca. Tá, gente. Eu acho que eu já entendi o porquê o nosso estegossauro não tava nascendo. Porque ele tava ali, ó, no cantinho. Ele ia bugar no vidro. E por isso que ele não tava conseguindo nascer. Porque, olha só, Nitro. Oi. Eu acho que isso aqui tá pequeno pra ele. Você acha, meu amigo? Parece eu na minha camiseta. Gente, olha só isso aqui. Isso é um filhote. Pense nisso. Isso é um filhote. Ele nasceu absolutamente muito grande. Eu vou ficar do lado dele pra você ver como é que ele é grande. Presta atenção. Nossa, ele é gigante, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Me fez pensar uma coisa. Será que o braquioçauro que nascer vai ser maior que ele? Eita, nós. Tá, tomando que não. Tá, eu já vou dar pãozinho pra ele ficar feliz. Deixa eu ver de quem ele é. Ó, tá tocando a musiquinha de nascer dinossauro. Ele é meu. Ele é um macho. Tá, aquele livro, ele come isso tudo. E ele é muito bonitinho. Pessoal, já vai deixando aqui nos comentários um nome bem legal pra ele. Tá, o Onidre nasceu aí fora? Que que é isso? Que que é isso? É o pescoção dele. Ai, deixa eu sair. Tá, deixa eu pegar o card aqui. Como é assim o pescoção dele? É enorme. Meu Deus do céu. Ele é muito lindo. Ele é mais alto que o Onidre. Acabou de nascer. Ele é muito grande. Ele vai ficar gigante, Nitro. Nitro. Que que foi? Vamos comemorar. Por quê? Pega aqui. Eu sei que você não deve ter, porque não é costume seu. Eu esqueci o meu encasmo. Que que foi? Entendi. O que que é? Olha ali. De quem ele é? É o seu primeiro dinossauro, Nitro. Ai, hoje tem que deixar o nome bonito pra ele também aí no comentário, hein? Você tá feliz? Feliz, rapaz? Eu tô, eu tô alegre demais. Ué, e o detalhe, Nitro, que o dinossauro que é seu sem querer, sem eu pensar nessa ideia, é o maior dinossauro. Ai, claro, né? Eu sou gordinho também, eu sou o maior daqui. Exatamente, ele escolheu um bom pai, uma mãe, sei lá, uma mãe que saiba a sofrência que ele vai ter, né? De tão pesado que vai ficar entalado. O Loki vai zoar ele também, vai falar assim, eu sou roda de pança. Mentira, não vou fazer isso, tá? Deixa eu dar uma olhada aí no parque aqui, quando tá acontecendo aqui. Porque como você sabe, né, Nitro, a gente tem câmera. Tá, aqui, deixa eu ver, cadê o Zeca? Oxe, cadê o Zeca? Ah, o Zequinha tá ali, ó. Lindo e maravilhoso, ó, o olhadinho da Zequinha. O Zequinha cresce, será? O Zeca, será que ele fica gigante? Hum, eu não sei, hein? Não sei qual é o nome dele mesmo, você falou, dinossauro? Zequinha. Ah, não, não, falei errado, quer dizer, a espécie dele. Ah, eu esqueci, a espécie dele. Você tá com um dinopídio aí, não tá? Opa, eu tô sem pera aí, cadê ele? Ai, é que buga. Tá, deixa eu olhar aqui. Tá, esse aqui é o 9, que é o... Ó, o Spike tá bem tranquilo, hein, pessoal? Vocês falaram que o Spike ia matar os outros, mas não, ele tá bem tranquilinho ali, ó. Tá bem de boinha. Fala. Ele é Driosauros? Ah, é Dryosaurus o nome. Dryosaurus mesmo. Não, Dryosaurus. Dryosaurus, entende? Isso. Tá, agora, já que nasceram dois dinossauros enormes, a gente vai precisar de duas jaulas gigantescas. Porque o pessoal tá falando aqui nos comentários, sempre, 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 que as nossas jaulas tão pequenas e realmente não tão grandes. Parou de pensar nisso? É verdade, não tão tão grandes assim pros dinossauros que tem dentro delas, né? É, mas se o pessoal também entender, porque, tipo, se a gente faz jaula absolutamente sempre muito grande, que nem a gente fez ali do Spike, não sobra, não sobra espaço. A gente vai, tipo, pegar o mapa todo do Minecraft e vai dar muito problema pra gente craftar isso. Ah, essa aqui é a bicicleta do Flash. Cadê a minha? Ah, você só explodiu a sua, que nem... Que nem a sua também? É, mas anda no carrinho aqui, que você tem um carro aqui lá, que você nem sabe. Meu carro tá lá do outro lado estacionado. E o carrinho é muito ruim de utilizar... Opa, pera então, eu tinha uma ideia. Por que você voltou a correr e tá cansadinho? É, um pouquinho, sabe? Não, Letro, vem aqui, vem aqui, eu vou te dar mais uma chance. Vou te dar mais uma chance de responder aqui mais uma vez. Ó, olha pra cá. Calma aqui, pega o Mazzender Pill. Olha pra cá, olha pra cá, ó, aqui, ó, olha aqui. Que dinossauro é esse aqui? Meu filho, meu filho! Brancassauro, meu filho! Tá, tu tem três, ó. Vão vir em cinco, e essa entre essas e cinco, você tem que responder três certas. A primeira você acertou. A segunda? Ah, não, eu esqueci o nome desse daqui. Calma, calma, calma. Esse tem um brancassauro, um brancassuja. Calma, esse brancassuja é parecido. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei. Esse aqui é um plenossauro. Se você errou, deixa aqui nos comentários. Tá, agora, qual é esse aqui? Opa, o pessoal vai ajudar? É. Ah, esse daqui é aquele pequeno, mas eu não sei o nome dele. Não, mas não é esse, esse pequeno. Tem que saber o nome. Você podia dar uma opção pra mim, né? Não, ué. Não ia existir essa opção. Ó, podia ser assim, ó. Já perdeu dois, fica quieto. Agora, agora você tem que acertar esses dois. Se tu não acertar esses dois, já era. Presta atenção. Fica quieto. Esse dinossauro é qual? Esse não vale. Por que não vale? Porque é o mesmo. Não é o mesmo, não. Para de falar besteira. Ai, meu Deus do céu. Ó, podia ter aquele negócio lá de dica, tá ligado? Que tem lá no show do milhão. E esse? Este é gostauro, não é? Eu pensei que você não ia saber. E esse aqui? Ai, eu ganhei. E esse aqui? Se você soubesse, te dou um prêmio. Ai, não. Eu vi num desenho que eu assistia quando era pequeno que chamava Dinossauro Rei, rapaz. Mas eu não sei o nome dele. Dinossauro Rei. É sério? É só. Dinossauro Rei é o que você quer ser. Vem pra cá fazendo a sua jogada. O pessoal assistiu, tenho certeza. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Passem em todas as redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Eu vou indo nessa. Um abraço a todos. Beijo, ainda falam e tchau. Fui.